Irmão Deus traça os seus planos E não adianta tentar fugir É plano de Deus E quando Ele opera Ninguém pode impedir As lutas vão aumentando Até parecem não ter solução Confias em Deus E verás sobre ti sua mão É plano de Deus É plano de Deus Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Por ti já venceu É plano de Deus É plano de Deus Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Por ti já venceu Irmão As lutas são tantas Mas não há razão Para desanimar Deixe de lado esta angústia Enxugue o teu rosto E comece a cantar Não temas Deus é contigo Te esforça, te ajuda E alegria te dá Oh, confias em Deus Segurando tua mão Ele está É plano de Deus É plano de Deus É plano de Deus Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Por ti já venceu É plano de Deus É plano de Deus Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Por ti já venceu Prossiga alegre Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Por ti já venceu Prossiga alegre Pois Deus tem vitória Por ti já venceu 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 Tchau, tchau.